Olá pessoal, aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais Estou aqui para fazer uma tintura Faremos uma tintura para o tratamento da menopausa Vou utilizar aqui duas plantas Uma delas, essa daqui É a erva de São João, o Ageratum ponesoide É planta já seca, planta desidratada, tá certo? Uma planta muito eficiente para o sistema reprodutor feminino Ele vai regular as menstruações Ele vai evitar cólicas menstruais Vai evitar a TPM Ajuda muito no tratamento da menopausa, do climatério, tá certo? A outra planta que eu escolhi para estar utilizando São folhas da amora Folhas da moreira São folhas frescas Foram colhidas agora Folhas fresquinhas da Morus nigra Ó, folhas da moreira fresca E a folha da moreira também combate cólicas, regula a menstruação E também combate a todos os sintomas da menopausa Se eu tivesse aqui a disposição Estaria utilizando também a Artemisia e o Kitoko Mas eu não tenho essas duas plantas aqui Vou utilizar o que eu tenho Erva de São João A Geratoponezoide E folhas da moreira Morus nigra O que nós vamos precisar? Vamos precisar das plantas E vamos precisar também De potes de vidro Tá certo? Olha, potes de vidro Limpo, esterilizado Vamos estar utilizando também aqui Uma etiqueta para a identificação da planta e da data E vamos ainda usar álcool de cereais Álcool de cereais Como extrator dos princípios ativos Tá certo? Eu vou colocar agora as plantas nos potes de vidro E já mostro para vocês como ficou Olha para você ver como é que ficou Esse daqui É a amora Nós colocamos álcool de cereais 70 até cobrir a planta mais ou menos um centímetro acima Essa daqui é a erva de São João A mesma coisa Nós colocamos o álcool de cereais E cobrimos mais ou menos um centímetro acima Aí você vai me perguntar Mas por que você está utilizando mais erva de São João Do que amora? É porque a erva de São João Eu também vou estar fazendo essa tintura Para um tratamento de artrose Então eu estou fazendo a quantidade maior Da erva de São João Que nós vamos utilizar para tratar artrose Artrite e artrose Tá certo? E as folhas da amora somente para tratar A menopausa Quando as tinturas estiverem prontas Daqui a 15 dias Nós vamos coar e filtrar Então eu vou utilizar a mesma dosagem que der Amora Eu vou colocar de erva de São João A mesma quantidade Se der aqui 100ml de tintura de amora Eu vou colocar 100ml da tintura de erva de São João Vou acrescentar as duas juntos E vamos estar utilizando no contagotas então E o restante da erva de São João Eu vou acrescentar Com a safrão da terra Com a tintura de safrão da terra E casca de mangueira E vamos estar utilizando para tratar a artrose Tá certo? Por isso a erva de São João tem mais Do que as folhas da amora Agora eu vou mostrar para vocês Como vai ficar com a etiqueta E vou dar as dicas finais Olha aí Identificado O que nós temos que fazer agora? Eu tenho que Envolver ela num saquinho escuro Pode ser um saco de lixo Uma sacolinha escura E vou colocar dentro de um armário escuro E vou deixar por 15 dias Tá certo? Aqui tem a data Aqui tem a data Eu marquei a data e a planta Para eu saber a data Quando fizer 15 dias Nós vamos coar e filtrar ela E daí então vamos estar fazendo as dosagens certinhas Vamos colocar no vidro escuro E depois vamos utilizar no tratamento Tá certo? Mas quando eu for filtrar essa tintura Eu mostro para vocês então como é que eu faço Tá certo? É assim É simples assim para se fazer O segredo está em você conhecer a planta medicinal Que você está utilizando Utilizar álcool de cereais 70 E usar uma planta sadia Uma planta boa Uma planta que foi seca corretamente Sem sujeira Sem impureza Sem agrotóxicos Sem veneno Sem nenhum contaminante Tá certo? E se você tiver disponível a erva de São João aí É só você colher, lavar bem Seca Sem flores Somente folhas E você vai estar tendo um excelente medicamento Uma excelente planta medicinal Seca Seca ela na sombra Faz esse procedimento E você vai ter uma planta muito boa Se você tem dificuldades em cercar plantas Talvez você não tenha tempo E você quiser comprar A gente está vendendo Eu tenho um pouquinho de erva de São João desidratada Na sombra Seca E nós estamos vendendo É só você clicar no link Que eu vou deixar na descrição do vídeo Amora também Se você quiser Você pode clicar na descrição do vídeo Que você vai encontrar um link E você poderá adquirir plantas Secas De maneira correta Plantas sem agrotóxicos Sem veneno Cultivado Com muito amor E com muito carinho Tudo de maneira artesanal Mas feito com amor E com carinho Para você Se você quiser plantar A erva de São João Ou se você quiser plantar Amora Nós também temos sementes E temos a estaca da Amora É só você entrar em contato conosco No link Que vai estar na descrição do vídeo E você vai estar adquirindo A semente Vai estar cultivando E saberá Qual a qualidade da planta Que você vai estar colocando Na sua vida No seu tratamento medicinal Tá certo gente? Use plantas medicinais Porque elas irão Te surpreender Tchau 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 Tchau